Vem assim, vem assim, vem assim Vem pra cá, vem pra cá piranha Pra cá, tá tocando, tá tocando Tipo change no bagulho Tipo shake no bagulho Tipo shake no bagulho Adoro, 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 adoro Lutaria, lutaria, lutaria Adoro, adoro, adoro Lutaria, lutaria, lutaria Vem assim, vem assim, vem assim Vem pra cá, vem pra cá piranha Vem assim, vem assim Vem assim, vem assim